Música Música O esquema é o seguinte Eu quero todo mundo se balançando No meu chocolo, mas eu não quero briga, tá bom? Fechou? Posso continuar na minha parada? Posso? Posso continuar na minha parada? Posso? Ó Eu já vou Já vou agradecer logo agora Porque eu não vou parar muito não, tá ligado? Eu não vou parar muito não Quero mandar um porte-abreste pra Luiz Mário O nosso escondeiro Muito obrigado por o convite Quero um novo abraço Nosso professor Música 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 Música